Atenção, atenção, muita atenção! Vamos falar agora sobre o assassinato do policial civil. O policial do Grupo de Operações Especiais, o Gói, foi assassinado no Curado 2, em Jaboatão. Carlos Eduardo Fernandes de Lima foi morto perto da casa dele. Estava de folga e caminhava quando homens em encarco atiraram nele. A ação foi filmada por câmeras de segurança. A reportagem completa, veja aí. Carlos Eduardo Fernandes de Lima, que completaria 42 anos no próximo domingo, estava na Polícia Civil de Pernambuco há 8 anos e, a 1, fazia parte da equipe do Grupo de Operações Especiais, o Gói. De acordo com testemunhas, ele foi baleado depois de tentar impedir um assalto a menos de 300 metros do conjunto residencial onde vivia com a família. Segundo a polícia, por volta das 8 da noite, Carlos saiu do prédio onde morava para ir até um mercadinho. Assim que chegou neste trecho da Avenida Leonardo da Vinci, que fica no bairro do Curado 2, ele presenciou os quatro suspeitos que estavam em um carro abordando os estudantes, que tinham acabado de sair de um curso. O agente tentou impedir o roubo. Os criminosos reagiram e foi nesse momento que houve uma troca de tiros. A aversão que chegou até a polícia de que o agente teria tentado impedir um assalto foi descartada pouco tempo após o início das investigações. Isso porque uma câmera de segurança de uma casa registrou a ação e as imagens mostram o que realmente aconteceu. Carlos era o alvo dos criminosos. Repare que ele é este, de camisa amarela, do lado esquerdo do vídeo. Veja que dois homens descem do carro. Logo depois começam a atirar porque percebem que Carlos está armado. O agente também efetua disparos, mas acaba sendo baleado e cai atrás do veículo branco. Em seguida, um dos bandidos retorna para o carro e o outro sai correndo. As imagens não mostram, mas ele entra no veículo um pouco mais na frente. Um dos tiros acertou o portão desta casa. Carlos foi atingido por cerca de três tiros. Ele ainda chegou a ser socorrido para a unidade de pronto atendimento, mas morreu minutos depois de dar entrada na unidade. Os parentes estavam abalados e não tiveram condições de gravar entrevista. Várias equipes da polícia civil estiveram no local e a movimentação foi intensa. E um vizinho do policial civil, Carlos Eduardo de Lima, chegou a ver o carro usado pelos assassinos na hora do crime. Ele conversou com o repórter Rafael Cabral e contou que a insegurança é grande no bairro. Vejam aí. Este vizinho de Carlos, que preferiu não ser identificado, estava no apartamento e chegou a ouvir o barulho dos disparos. Rapaz, eu presenciei, escutei os tiros, seis tiros e presenciei um tempo a preto passando. Entendeu? E aí o pessoal, quando eu corri para saber o que era, o pessoal falou que tinha sido um assalto e que tinha feito uma vítima fatal. O pessoal falou que eles já estavam vindo do curado 4, já tinham feito assalto do curado 4, estavam fazendo a ração lá por cima já. Entendeu? Aí, infelizmente, o rapaz já passando aqui na hora, aí aconteceu isso com ele. Conhecia ele? Conhecia. Um jeito muito bom, um policial lá do prédio, dos prédios aqui do curado. Como é que está a violência aqui na localidade? Muitos assaltos, muitos. A partir de nove horas daqui, você pode não andar na rua mais não, é um perigo. Carlos era casado e deixou um filho de apenas 10 anos de idade. Era um excelente policial aqui no Gói, na verdade, na polícia civil. Estava recente morando no curado. A informação que a gente teve dos familiares é que eles iam até a padaria. E, de repente, no transcurso, acontece essa tentativa de roubo que ceifa a vida do companheiro Carlos Fernando. Infelizmente. Durante toda a noite de ontem, os policiais fizeram diligências na tentativa de encontrar os criminosos. Já saíram várias equipes para fazer incursões na área e daqui a pouco vai sair mais equipe. Até nós vamos participar, nós do Sindicato dos Policiais Civis. Vamos dar uma resposta, uma pronta resposta rápida a mais esse crime bárbaro que está acontecendo aqui no estado de Pernambuco com o policial. Vocês ouviram aí o presidente do Sindicato dos Policiais Civis, Áureo Cisneiros, falando da perda desse colega de profissão, policial do Gói. E o Áureo fez ainda um desabafo sobre a questão da violência no estado, que atinge todo mundo, inclusive muitos policiais civis. Acompanha. Em menos de oito dias que o comissário Sérgio também foi assassinado. Em menos de um mês, já três policiais civis assassinados. Então, ninguém aguenta mais essa onda de violência aqui no estado de Pernambuco. Nem nós, policiais, aguentamos mais. Isso é resultado da falta de investimento na segurança pública. Tem que se resolver urgentemente, tem que ter investimento. A segurança pública no nosso estado está sucateada, o Pacto pela Vida está falido. Ninguém aguenta mais, governador. Tanta violência nesse estado. Ninguém aguenta mais, governador. Tanta violência nesse estado. Faço minhas as palavras do presidente do sindicato. É a verdade. Eu vou tapar o sol com a peneira? Eu vou dizer que não para agradar, para bajular o governador? Não vou. Quem é que aguenta a violência nesse estado? Quem é que acha que a situação da segurança pública em Pernambuco está bem encaminhada, está bem conduzida? Quem é que acha que o governo do estado está tratando bem a questão da segurança pública no estado? Sinceramente, no meu entendimento, só sendo muito babão. Só sendo muito babão para ir contra a realidade e dizer que o governo do estado está bem na questão da segurança pública. Ninguém acredita nisso. Ao contrário, o que não só o presidente do sindicato dos policiais civis, mas a grande maioria da população consciente desse estado de Pernambuco e que não quer tapar o sol com a peneira, e que não quer bajular para pedir nada para ninguém, e que quer falar a verdade, diz que o estado está desgovernado na questão da segurança pública. Está uma bagunça. Pernambuco, que já foi há muitos anos referência com a questão do pacto pela vida, referência positiva, hoje é referência negativa. Hoje é uma vergonha para o Brasil e para o mundo. A situação da segurança pública em Pernambuco está tão desastrosa que até os policiais estão morrendo, não só durante uma ação, mas morrendo como um cidadão. O cara pode estar andando armado no meio da rua, mas ele é um alvo da criminalidade, porque a criminalidade está vencendo. Eu não sei se o governo do estado é somente incompetente ou se ele faz isso por puro desprezo à população. Mas a impressão que se tem é que cada vez que a gente reclama aqui, falando de coração, as autoridades ficam assistindo e dando gaitada. Pode falar aí que eu não estou nem aí. O povo é que se lasque. A impressão que a gente tem é essa. Porque não se vê uma ação efetiva e de resultado por parte do governo de Pernambuco para melhorar a questão da segurança pública. A gente só vê conversa mole em todas as áreas. Por parte do governador, por parte do secretário de Defesa Social, por parte do secretário de Ressocialização. Mas a gente não come conversa, não! A gente quer ver a ação. A ação efetiva, que sirva para alguma coisa. E isso este governo de Pernambuco não está oferecendo ao povo. O caso da morte, mais uma morte de um policial civil, a morte do policial do Gói, vai ser investigada pelo delegado Felipe Monteiro. O corpo do policial civil Carlos Eduardo de Lima vai ser velado na sede da polícia no bairro da Boa Vista. O sepultamento acontece logo mais às 4 da tarde no cemitério Parque das Flores. E segundo informações da polícia militar, os assassinos do policial estariam em um carro que havia sido roubado e que estava com uma placa clonada. Atenção! Aí está, inclusive, a indicação da placa do Vectra usado KJT 5338, que seria, na verdade, de um outro automóvel, um Celta Azul, que é de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Obrigado. Obrigado. Obrigado.